Eu formei uma putaria, chamei umas meninas bonitas, umas meninas diferentes O furdunço foi na casa do dente, o furdunço foi na casa do DJ Dente Putaria tá rolando, o bagulho foi de repente, o furdunço rolou na casa do dente O furdunço rolou na casa do dente Era uma casa muito engraçada, aonde as meninas dançavam e rebolavam E quando tomava tequila a putaria começava, não entrava qualquer piranha, só puta selecionada Era uma casa muito engraçada, aonde as meninas dançavam e rebolavam E quando tomava tequila a putaria começava, não entrava qualquer piranha, só puta selecionada Lutaria rara, solto nesse pique, o tempo voa Vou sentar nesse fim de boa Vou sentar nesse fim de boa Eu formei uma putaria, chemei uma mina bonita, uma menina diferente O furdunço foi na casa do dente O furdunço foi na casa do dj dente Putaria tá rolando, o bagulho foi de repente O furdunço rolou na casa do dente O furdunço rolou na casa do dente Era uma casa muito engraçada Aonde as meninas dançavam e rebolavam E quando tomava tequila a putaria começava Não entrava qualquer piranha, só puta selecionou Era uma casa muito engraçada Aonde as meninas dançavam e rebolavam E quando tomava tequila a putaria começava Não entrava qualquer piranha, só puta selecionada Lutaria rara, solto nesse pique, o tempo voa Vou sentar nesse fim de boa Vou tentar, não é sim, de boa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado